Música a pesca a canada ok ok E aqui. Sim, eu estou fazendo um cadavão. Você sabe qual é o xíñense, Sara? A Solibras. E aqui, para todos vocês que se referham que não conhecemos, vocês vão ver, é Solibras de Macori. Veja o xíñense. Xíñense, Solibras, Xíñense. Xíñense, 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 Xíñense. Xíñense, Xíñense. de Solibra, face à l'Institut Volterdi, I.M.S.T.P. Maboui. Ok. Então vamos colocar tudo isso em inscrição. Isso vai ser afichado no botão da tela. Aqui um pouco. Você vai ver uma grande porta lá. Comecei. Comecei. Aqui um pouco. Para todos os que não conhecem, não é realmente cachado. É só... Em todo caso, o mercado de belas villas. O mercado de belas villas de Trangeville. Você vê como o espaço é tão baixo, não? Você vê como o espaço é tão baixo, não? Ok. Isso aqui vai ficar lá. Vamos lá. Aqui é a entrada. Então aqui é o changeiro. Aqui. Aqui. Aqui, o soliba. Castelbierre. Um. 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 Então é bem sexy assim, Abidjan. E aí